Música Eu sou o Padre Jônata Costa, paroco da paróquia de São Domingos de Gusmão, em Araxá, Minas Gerais. E com alegria e muita fé, vou rezar com você a novena de São Bento, que preparei com carinho e devoção que tenho por esse poderoso intercessor que temos no céu. São Bento, que viveu no século V de nossa era, é ainda hoje um dos santos mais queridos e devotados pelos fiéis católicos. No decorrer dos séculos, o seu poder intercessor contra o maligno e suas obras. Vamos, nesta novena, recordar alguns de seus muitos milagres ainda em vida. Quando São Bento deixou a sua vida recusa, vivendo solitariamente por três anos numa caverna, uma comunidade de monges, tendo seu abade falecido, rogou ao nosso santo que assumisse essa função, dirigindo-os. Bento, a princípio, rejeitou, mas acabou aceitando, impondo a esses irmãos a regra firme de oração e de trabalho. Os monges, mal acostumados com a vida ociosa, não gostaram da regra de São Bento, que lhes contarei amanhã, no quarto dia da novena. Rancorosos, esses monges planejaram matar Bento, envenenando o vinho que ele tomaria na refeição. Quando na refeição apresentaram a ele a taça com o vinho envenenado, São Bento, à distância, traça sobre ela o sinal da cruz. A taça estala e parte-se em pedaços, derramando o vinho envenenado. Bento, percebendo a maldade dos monges, abdica-se do cargo e vai embora. Peçamos hoje, em oração a São Bento, que por meio da veneração à Santa Cruz e da confiança no poder do sinal da cruz, possamos estar sempre protegidos dos venenos e maldades dessa vida. Oremos. Ó poderoso São Bento, monge vencedor de todas as investidas do demônio e de suas armadilhas, peço-lhe, neste terceiro dia da novena, que me conceda particularmente esta graça. Faça aqui o seu pedido. Comprometo-me a buscar a santidade pelos sacramentos da igreja, pela oração e pela caridade, na certeza de que a misericórdia que praticarmos voltará cem vezes mais ao nosso favor, em todas as dimensões de nossa vida. Amém. Obrigado a você por participar comigo neste dia da nossa Santa Novena a São Bento. Aguardo você amanhã, neste mesmo horário, aqui na Rede Vida, o Canal da Família, para juntos pedirmos novamente nossa proteção a este poderoso Santo São Bento. Legenda por Sônia Ruberti